Olá pessoal, o objetivo desta aula é apresentar para vocês como que a gente pode compor um resumo simples. O resumo simples é um trabalho acadêmico solicitado geralmente por simpósios, congressos, eventos científicos que abrem edital fazendo uma grande chamada para os investigadores, os pesquisadores interessados em fazer publicação e apresentar palestras no evento. Bem, o resumo simples é estruturado da seguinte maneira. O primeiro elemento do resumo simples é o título do trabalho, o segundo elemento a autoria ou os autores, na sequência vem o parágrafo de resumo e depois encerra-se com as palavras-chave. Bem, o resumo que você vai compor neste parágrafo único, ele deve obrigatoriamente conter os seguintes aspectos. Nas primeiras frases, na primeira frase que você vai escrever, você deve descrever qual que é o seu tema, qual que é o seu problema estudado, na sequência você vai se justificar, explicar por que que essa pesquisa está sendo feita com o objetivo de conceituar ou esclarecer alguma questão científica, também tem a questão social geralmente a ser desenvolvida, ou seja, essa pesquisa influencia a sociedade desta maneira. Na sequência, você explica então como você vai desenvolver o assunto, qual é o seu objeto, o seu objetivo de trabalho, explicando os argumentos, como eles são apresentados, como eles são elencados. E por fim, na última sentença do parágrafo de 1500 a 3000 caracteres, você tem a conclusão. Então, conclusão, conclusões ou considerações finais, ou uma ou outra. Aí, pula-se uma linha e você elenca as palavras-chave. As palavras-chave são de três a seis palavras que você considera as palavras fundamentais, as palavras principais, os conceitos principais do seu estudo. Bem, brevemente é assim que você compõe o seu resumo, o seu resumo simples, e no resumo simples não há, não há citação, não há referências. Lembre-se disso e bom estudo!